Ae galera, bom dia! Começamos o treino hoje 7 horas da manhã O Pupo aí nos acordou 6 horas da manhã Queria treinar Aqui chegou pra treinar e treino, bicho Galera, véspera de Natal Desejar a todos aí um grande Natal Um grande ano novo Muita saúde, força, todo mundo aí Caveira, sempre correr atrás dos objetivos Ei! Isso aí galera, véspera de Natal, treinão Obrigado aí Pupo pela visita Casca grossa aí E é isso aí galera, fazendo o que amamos aí Vamos chegar no topo, ei caveira Isso aí galera, foco no objetivo sempre Nunca desiste dos seus sonhos E boa véspera de Natal, ei caveira Isso aí galera, dia 24, véspera de Natal Desejar a todos aí Um feliz Natal E agradecer o Pupo aí, casca grossa Treinão, show de bola aí com a família E é isso aí, caveira Vim buscar o meu presente de Natal aqui Hoje os caras não me aliviaram aí Guilherme Pupo aí, faixa marrom da Grace De Xangra, esse Barra, Ponta Grossa aí Prazer, quer ter você aí Valeu rapaziada, foi um prazer treinar com a família aí Admiro muito esse pessoal Valeu, caveira Caveira Surrou nóis aí, bicho Valeu galera, Feliz Natal a todo mundo aí Zenit Caveira Váááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá